A palavra 424 do vocabulário básico de idioma alemão é um verbo. Trata-se aqui da palavra heißen, 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 que traduzido ao idioma português significa denominar, chamar-se, dar boas-vindas. Depois, nos exemplos, eu fiz um de cada para vocês verem como que nós vamos colocar esses sentidos de uso nas frases também, certo? Então, em primeiro lugar, em relação à pronúncia, esta palavra nós vamos enfatizar, entonar na primeira sílaba dela. Foi isso que eu demonstrei sublinhando esta parte. Em segundo lugar, eu marquei aqui em verde o EI, nós vamos pronunciar com som de AI. O SZ, que eu marquei aqui em azul, nós vamos pronunciar com som de um S apenas. Então, tudo isso vai ficar da seguinte forma. Então, vamos aqui agora aos nossos exemplos. Primeiro, o verbo heißen no sentido de nome, né? Como eu me chamo. Exemplo. O verbo heißen no sentido de significar. Então, essa frase, geralmente, você vai usar quando você está apontando para algum objeto, né? Alguma coisa e perguntando como é que é o nome disso em alemão. E outro exemplo, o verbo heißen no sentido de dar as boas-vindas. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Eu espero que vocês tenham entendido agora o sentido de uso deste verbo. Deixem-me saber abaixo nos comentários, então, agora os exemplos de vocês, que com muito prazer eu vou ler cada um deles. Eu espero que vocês tenham entendido.